O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui como é que... olha o que é uma égua assustada essa égua veio pra cá, uma égua extremamente assustada deixa eu mostrar uma coisa pra vocês vocês estão entendendo porque essa égua me jogou no chão, né? passa o saco plástico aqui, por favor essa égua, com certeza, no lugar onde ela estava, ela foi maltratada olha só o primeiro lugar que você encosta no cavalo é sempre aqui é o que a gente chama de sweet spot ou ponto doce porque aqui, a gente estava ali embaixo vendo a mãe com potrinho é exatamente onde a égua acaricia o potrinho dela e aí depois quando você ganha a confiança dela aqui você começa a ir pros pontos onde ela tem mais sensibilidade e vamos ver se vocês sabem me dizer porque ela tem mais sensibilidade então eu vou vir aqui pra barriga dela, olha por que que ela tem sensibilidade na barriga? porque onde vocês imaginam que os cachorros do mato pegam o cavalo quando eles estão querendo seguir o cavalo? exatamente na barriga então o que que eu estou fazendo? toda vez que ela fica mais calma eu tiro ficou mais calma eu tiro outro lugar onde o cavalo é extremamente sensível que é onde o puma pega ele no pescoço então vamos ver? já está bem mas calma nas pernas atrás essa égua é uma égua que deve ter um problema que o monte robert chama de head shy toda vez que você chega perto da cabeça dela vamos ver se é isso mesmo ó tá vendo? ela não gosta de ser tocada na cabeça normalmente vamos ver se foi alguém que bateu nela ó então a gente vai fazer o seguinte eu vou fazer o join up vou trabalhar com saco plástico pra tirar esse esse problema do head shy vou botar a cela se ela me responder tudo bem vou montar e se ela me responder muito bem vou sair inteiro então o que que eu vou fazer? entrei com a égua aqui primeira coisa que eu vou fazer é dar a ela um senso de direção então eu vou mostrar pra ela os cinco lados do redondel o cavalo ele é extremamente capaz de perceber a natureza dos seus movimentos se são movimentos agressivos ou se são movimentos devagares por isso você sempre faz movimentos muito devagares e por que que é isso? ele tem duas coisas que ele tem que conseguir fazer na vida sobreviver e reproduzir e pra ele sobreviver ele tem que prestar atenção no perigo quando ele começa a aparecer porque aí ele faz o que? ele foge então ele tem que estar super atento se a situação é uma situação de perigo ou não então eu tô mostrando pra ela os quatro lados do redondel é uma égua que ela tá tensa aqui a gente viu que ela tem esse problema a orelha dela pra trás mostra como ela tá como ela tá tensa tudo que ela tá fazendo a maneira como ela mexe o rabo a maneira como ela tá apoiada nas quatro pernas nas quatro patas sem relaxar nenhuma delas a orelha pra trás mostra que é uma égua que tá bastante tensa a gente viu que ela tem esse problema na cabeça que a gente chama de head shy ou seja, ela já deve ter apanhado na cabeça mas a gente vai tentar trabalhar ela um pouco aqui é uma égua com mais de dez anos então, enquanto eu tô relaxado ela tá aqui sem muita opção porque ela tá presa no cabo então vamos ver agora já me deu dois sinais a orelha pra dentro os círculos menores quero ver agora ela mastigar e lamber o que significa na linguagem do cavalo eu sou um animal herbívoro eu não sou um animal de combate olha ela começando a mastigar sempre para perto do do portão presta atenção na boca dela devagarzinho ela começa a mastigar já eu vou tirar um pouco de pressão nela agora esperando que ela comece a relaxar o pescoço toda vez que ela chegar perto do portão eu vou tirar aqui pisei no galho aqui você viu que ela notou na hora vou convidar ela novamente para se juntar a mim ok tudo que eu preciso é que ela dê o primeiro passo se ela der o primeiro passo se ela der o primeiro passo eu consegui o que eu queria não sei nem porque eu dei o primeiro passo mas eu dei o primeiro passo atrás desse cara eu sei que depois que eu dei o primeiro passo atrás desse cara nada de ruim aconteceu então agora eu posso dar outros passos atrás dele que eu sei que nada de ruim vai continuar me acontecendo mas será que é porque eu estou rodando só para esse lado? será que se eu rodar para o outro lado ela vai parar de me seguir? coitada, essa égua já deve ter apanhando muito na cabeça a gente vai tirar esse medo dela então me dá o saco plástico que eu vou te mostrar agora como é que a gente tira esse problema da cabeça dela quando ela parar eu tiro parou eu tiro parou eu tiro cheguei até aqui tirei para não associar que toda vez que eu chego com o plástico eu vou chegar até lá em cima cheguei até aqui tirei parou e eu quero que ela se acostume também com o pedaço de madeira indo e voltando rápido na direção dela eu quero que ela perca esse medo foi esse medo que fez ela me jogar no chão então aqui o que eu quero fazer parou eu tiro eu tiro Começou a andar, você deixa o plástico grudado. Ela parou de andar, você tira o plástico. O que quer dizer isso? Piquenique. Olha a diferença. Ela não estava deixando eu chegar com a mão. Você lembra que ela não deixava eu chegar com a mão quando eu cheguei aqui? Agora você imagina, o join-up, a recompensa que você dá para o cavalo é um carinho entre os olhos dele. Imagina você fazer join-up com uma égua de 12 anos que apanhou na cabeça. Então, tudo que ela quer é distância, é que alguém chegue perto da cabeça dela. A diferença. Então, pode trazer a cela. Você não vai fazer passar vergonha aqui hoje, não vai me jogar no chão de novo não, por favor. E o que eu fiz com essa égua, foi a coisa mais errada que existe no mundo, né? Porque é o seguinte, ela caiu, eu caí e depois de cair não montei mais, né? Então, eu ensinei para ela o seguinte, ó. Tem um truque aqui para eu nunca mais montar em cima de você, que é o seguinte. Você me joga no chão? Porque aí você me joga no chão, nunca mais eu subo em cima de você. Então, a última lição que eu dei para ela foi essa, antes de conhecer o Monte Roberts. Então, eu vou te vergonha aqui. Vou parar ela agora. Esse é o reencontro, eu juro, fico arrepiado. Porque faz um ano que ela me jogou no chão, exatamente onde eu estou agora. Aquela posição ali. Essa é a loção do Piabanha, é a água que me deu o presente de me jogar no chão e conhecer o Monte Roberts. A história de um limão que virou uma limonada. A história de um limão que virou um dia...